Olá, muito bom dia a todos. Terça-feira, dia 20 de julho de 2021 e nós estamos aqui abrindo mais uma edição do AgroLink News. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre a alta na cotação do milho e seus impactos para a produção suína, já que o grão é a principal matéria-prima para a produção de rações. Vamos também atualizar a previsão do tempo, as temperaturas despencaram na região sul do Brasil. Também vamos atualizar os indicadores econômicos, trazer os destaques do portal AgroLink, vamos girar a reportagem, tudo isso e muito mais a partir de agora. Em agrolink.com.br você vai saber que as exportações de aves cresceram quase 6% no primeiro semestre. A alta foi puxada principalmente pelos embarques de junho. No Paraná, o programa está facilitando também a certificação de produtores orgânicos. Paraná Mais Orgânico tem contribuído para diminuir os custos da certificação. Na produção de mandioca, a oferta ficou abaixo do esperado. A disponibilidade de lavouras de segundo ciclo tem diminuído. Além disso, o preço do suíno vivo também registrou queda. O cenário ocorreu em quatro dos seis estados pesquisados, mesmo com o mercado aquecido. Na Argentina, o país vizinho registrou também um aumento na captura do bicudo. Esta praga foi verificada, olha só, em mais de 300 armadilhas localizadas em diferentes áreas produtoras da Argentina. Todas estas notícias você pode conferir em agrolink.com.br. E aqui na abertura do programa eu convido a todos a acompanharem um recado do nosso parceiro muito especial, o Sicred. Produtor Rural Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Sicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Sicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este, então, é um recado do Sicred. E como nós destacamos na abertura do programa, na semana passada, a cotação do milho chegou a casa de R$ 100,00 em diversas praças produtoras. E a repórter do AgroLink, Aline Merladete, nos traz mais detalhes a respeito deste mercado. Bom dia, Rivas. O preço do milho segue em alta no mercado interno. No final da semana passada, a saca de 60 quilos em Campinas foi negociada R$ 97,34, segundo o índice da Bovespa. O valor oferecido pelo grão é 1,17% maior do que na semana anterior. No acumulado de julho, até o dia 19, a valorização é de 8,67%. Dados do boletim do CPEA apontam que os produtos ainda estão limitando a oferta no mercado nacional. Os motivos são o baixo estoque de verão, além das preocupações com a produtividade das lavouras de segunda safra. Aline Merladete para o Portal AgroLink. Muito obrigado, Aline, pelas informações. Agora a gente faz contato com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Ari Jarbas Sandi. Vamos agora falar sobre o impacto dessa alta do milho na suinocultura. Sandi, muito obrigado por essa entrevista. Inicialmente, na semana passada, a saca de milho foi comercializada próximo de R$ 100,00 esta alta. Preocupa os produtores de suínos? O milho e o farelo de soja são produtos essenciais à alimentação dos animais, principalmente à suinocultura e à avicultura de corte, sem os quais é difícil de continuar produzindo, né? A não ser que tenham produtos substitutos. E, nesse momento, nós não temos muitas alternativas em substituição ao milho. Teria o arroz para o Rio Grande do Sul, teria um pouco de trigo. E tivemos aí problemas relacionados a eventos climáticos adversos, como geadas que provocaram perdas na produção de milho safrinha. Ninguém contava com essas geadas fora de época para regiões que não têm o costume de ter geadas nessa época do ano, como, por exemplo, o norte do Paraná, todo o Mato Grosso do Sul, o noroeste do Paraná também, né? Aquela região próxima de Toledo, Cascavel, Medianeira, enfim. E também uma parte de Goiás. Então, tivemos essas geadas localizadas que interferiram substancialmente na safrinha de milho e, por conta disso, que o preço voltou aos patamares de R$ 100, e há possibilidade, sim, de o milho chegar aí próximo a R$ 120, R$ 130 a saca daqui a dois ou três meses. Então, são coisas, assim, preocupantes. É um fator de preocupação, sim, para a cadeia produtiva, tanto de suínos quanto de aves e também de ovos, que depende do fornecimento dessa cadeia de suprimentos. E precisa ter muita cautela nesse momento, porque é um momento de fortes oscilações de preços no mercado nacional e também internacional. Nós temos um outro fator internamente, não é nem a questão de especulação, mas sim a existência de estoques. Os nossos estoques são mínimos, eles são estoques preocupantes e, por isso, também, havendo demanda de milho e não tendo estoque, obviamente, o valor desse grão, dessa commodity, tende a subir. Sim, os produtores de milho têm segurado a oferta interna do produto, justamente buscando uma valorização. Como o setor da suinocultura pode superar, então, este entrave, esta dificuldade? É uma pergunta complicada, porque a suinocultura, especificamente, ela é uma atividade, é uma cadeia longa. O animal, ele nasce hoje e daqui a cinco meses ele vai ser comercializado. E, para você ter matrizes para produzir esse animal, ela também vai precisar de seis a sete meses para ficar pronta essa F1. Então, assim, é difícil de falar disso, porque, provavelmente, não havendo oferta, suprimento de grãos ou de insumos, haverá, com certeza, o abate de matrizes para os próximos meses. Não tem como manter os animais na granja sem a oferta de alimentos na quantidade necessária diariamente. Ou comercializar os animais com um peso menor. Enfim, a atividade, ela vai precisar se recompor aí, mas, como é uma atividade de cadeia longa, é difícil aí de fazer todo o manejo produtivo, se adequar a esses problemas de mercado aí. Agora, pesquisadores, produtores de carne e suína também têm reclamado há tempos sobre os altos custos de produção. Existe alguma possibilidade de eles caírem nos próximos meses? Desde o ano passado, há um ano atrás, nós tínhamos custos de produção na ordem de R$ 4,50, e hoje nós temos custos na ordem de R$ 7,00. Então, são aumentos impactantes. E esses aumentos foram provocados pelo aumento no preço do milho, do farelo de soja, dos premixes, e de outros insumos e fatores de produção. Até mesmo a mão de obra, a energia elétrica, enfim, tem uma série de outros insumos que participam desses aumentos aí. Mas os que mais impactaram foram o milho e o farelo de soja. O milho teve aumento aí de praticamente 100%. O óleo de soja teve aumento de 99% em 12 meses. O farelo de soja teve aumentos aí de aproximadamente 40%. Então, esses insumos, eles são utilizados na ração dos animais e acabam impactando o custo. E se por um lado, no ano passado, principalmente na época em outubro, novembro e dezembro, nós tivemos preços bons aí para suinocultura, que chegaram a R$ 9,00, R$ 9,50 por quilograma de suíno comercializado vivo, hoje o setor amarga um prejuízo danado, porque hoje o preço desse animal no mercado interno aí, ele está por volta de R$ 6,50, R$ 6,40, chegando em algumas praças como Minas Gerais, São Paulo, por volta de R$ 6,80, R$ 7,00, só que os custos de produção, eles aumentaram muito. Então, em Santa Catarina, hoje, por exemplo, o pessoal está, os sinocultores estão amargando o prejuízo aí de aproximadamente R$ 0,50 por quilograma de suíno vivo. No Rio Grande do Sul, o prejuízo é até maior, em torno de uns R$ 0,65 por quilograma de suíno vivo. No Paraná, um pouco menor, em torno de uns R$ 0,35, R$ 0,30 por quilograma de suíno vivo. Então, é um momento de muita preocupação. Um animal vivo, um suíno vivo, hoje, custa R$ 5,60 só de alimentação, fora a energia elétrica, mão de obra, transportes, instalações, custo de capital e tudo mais. E com relação aos altos custos da produção, que já chegaram ao consumidor final, há uma tendência de termos novos registros de alta nos preços da carne? Eles já chegaram e eles vão chegar cada vez mais. O setor não tem como frear esses aumentos. E também o setor não consegue represar esse custo por muito tempo. Esses animais que estão sendo comercializados atualmente, eles consumiram milho de dois, três, quatro meses atrás, que tinha ainda um preço interessante. Mas, do horavante, à medida que o preço desses insumos vai aumentando, obviamente, esses custos vão sendo repassados para o consumidor final. E os próximos meses tendem a ser um pouco maiores do que são hoje. Esta, então, a análise do pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Ari Jarba Sandi. A gente segue em frente agora para falarmos sobre a previsão do tempo. Do portal AgroLink barra Agrotempo, a previsão, chega agora com Gabriel Luman Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. O frio continua atuando sobre o centro-sul do país. Novamente, nesta terça-feira, tivemos o amanhecer gelado nos três estados do sul, metade sul do sudeste e também centro-oeste. O frio foi mais intenso na região centro-sul do Paraná e regiões serranas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além disso, temperaturas próximas de zero graus ao sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul e nas áreas mais altas de Minas Gerais. E a tendência para a tarde de hoje é para que as temperaturas fiquem amenas na região sul com a presença do sol. E a amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima do dia e máxima, será muito grande nas áreas entre o Triângulo Mineiro até o norte do Paraná. Há locais ao norte do Mato Grosso do Sul que poderá registrar uma tarde com temperaturas superiores aos 30 graus. Além disso, Lucas, nós não temos perspectivas de chuvas significativas no decorrer do dia. Inclusive, a tarde será muito seca em praticamente todo o interior do país. E áreas do centro-oeste terá umidade relativa do ar abaixo dos 20%. Chuvas apenas ao norte do Amazonas, Roraima e pancadas isoladas no Pará. No litoral nordestino, sobretudo no litoral baiano e do Maranhão, há condições para pancadas rápidas e passageiras. Bom, adiantando um resumo para esta noite e amanhecer de quarta, o frio vai persistir ainda forte, com condição para a formação de geadas amplas, mas gradativamente vai perdendo intensidade no decorrer da semana. Por hoje é isso, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Muito obrigado pelas informações. E agora vamos falar sobre o mercado da pecuária no estado do Paraná. É que os preços da produção ovina no mercado varejista não acompanharam a tendência de alta de outras espécies. Alguns cortes tiveram até redução no primeiro semestre deste ano, conforme levantamento do Departamento de Economia Rural, da Secretaria da Agricultura do Paraná. Por exemplo, as carnes bovinas apresentaram um acréscimo entre janeiro e junho, com o peito registrando alta de quase 22% a maior nos cortes bovinos. E o analista de pecuária do Deral, médico veterinário Fábio Mesadri, explicou que as cotações dos animais vivos para reprodução também acompanharam esta tendência em outras espécies. Os animais vivos também, as categorias de reposição, novilha, touro, reprodutor, as ovelhas para reposição, todas essas matrizes também tiveram alta no preço. Mas, novamente, a ovinocultura foi prejudicada e teve valores acrescidos nessas categorias de reposição inferiores. Como exemplo aqui, no período de um ano, uma ovelha para reposição, comparando em maio de 2020 a maio de 2021, ela elevou o preço dela em 8,3%. A gente pode dizer que lá atrás ela custava R$ 600,00 e esse ano está custando R$ 650,00. Uma elevação baixa para o período de um ano, apenas 8,3%. Uma novilha de corte, ela elevou 71% no período de um ano, passando mais ou menos de R$ 2.026,00 a R$ 3.460,00. Este, então, Fábio Mesadri, médico veterinário e analista do DERAL, chegando aqui na reta final do programa de hoje, vamos atualizar os indicadores do milho, como nós já havíamos destacado aqui na abertura do programa. Agora atualizando, nesta terça-feira, saca de 60 quilos, abre o dia sendo vendida a R$ 100,00 em Campinas. R$ 99,00 é o indicador do milho em Cascavel, no Paraná. R$ 98,00 é a cotação do grão em Alta Mogiana, São Paulo, Erechim, no Rio Grande do Sul, também com o mesmo indicador. Já em Rio Verde, Goiás, R$ 85,00 é o preço do milho, contra R$ 84,00 a saca em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Com estas atualizações do mercado do milho, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado, é claro. Eu conto com a audiência de todos. Até lá!